Música É, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer, eu acho que é mais interessante. No jornal Valor de Colômbia, vocês divulgaram uma matéria a respeito da Ivercola, vocês não deixaram de associar a marca Ivercola a Fiat. No começo da matéria, vocês querem a contadora da Fiat, os caminhões... É, empresa do grupo Fiat. Por que, se vocês mostraram na pesquisa no início, que isso era ponto-stato da empresa, por que vocês continuaram a manter, se vocês mudaram essa forma de associação, qual foi a falta de valor? Na realidade, nós temos como diretriz, como qualquer empresa do grupo, assim como Comal, Manette Marelli, Fiat Power Train Technology, CNH, Case New Holland, são empresas do grupo Fiat. Nós temos como diretriz mundial, em todos os nossos releases, nós temos como se fosse uma retranca, que vem a empresa do grupo Fiat, montadora de caminhões, isso é um procedimento normal. E não é o problema, o ponto fraco na pesquisa é associar a marca Ivercola à marca Fiat. Ivercola não é Fiat. Ivercola é uma empresa do grupo Fiat, um dos maiores grupos industriais do mundo, centenário. Então, isso não é negativo. Ser uma empresa do grupo não é problema pra gente. Ter uma marca confundida e associada a uma montadora que não somos nós, que não é a nossa montadora, é complicado. Mesmo porque o Ducato, o veículo Ducato, que vocês devem... Eu vi aqui hoje, de um hospital passando. Ele é concorrente do Iveco Daily, por exemplo. Nós não somos concorrentes da Fiat, mas esse veículo específico é um veículo concorrente nosso. Então, o complicado é ter a marca Fiat associada à marca Iveco. Mas nós somos uma empresa do grupo Fiat com muito orgulho e com todo o peso que o grupo Fiat tem, esse não é o nosso problema. Agora, a associação de marca pra nós é problemática por uma questão de posicionamento. Mas a empresa do grupo, nós somos, não temos como negar. Equilibrado. Existimos diferentes. Certo? Como que você define a prioridade? Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto que nem está na apresentação. Daqui 15 dias nós vamos lançar um novo caminhão. O novo Tector. É um caminhão médio, que a gente chama de segmento de médios. Depois de várias reuniões de comitê diretivo, de diretoria, reuniões estratégicas, foi definido que pro evento de lançamento vão os nossos clientes primos. Por quê? Eles que vão comprar caminhão. Tem como a gente vender caminhão se não falar na imprensa? Não. Então, a imprensa, nós temos lá 70 jornalistas selecionados e escolhidos. Eles vão também. Fornecedores vão pra esse evento? Não. Por uma decisão estratégica, uma coisa de diretoria. Por isso que é importante nós termos assento cativo nas reuniões de diretoria. Nosso diretor vai lá e defende que... Olha, não... E puxa um pouco. Por exemplo, eles queriam levar 25 jornalistas. O diretor comercial queria os assentos dos outros 35, 45 pra clientes. Então, foi uma briga. Foram quatro reuniões pra sair. E a negociação foi dura. Vai, não vai. Vamos ceder. Acabou que ao invés dos 90 que nós queríamos, vão 70. Então, vão 20 pra clientes. É negociação, é decisão da empresa. Só que nós temos que ser muito claros. O jornalista não compra caminhão. Então, o que adianta fazer um evento só de lançamento, só com jornalistas? Então, uma opção era fazer uma anteprima. Uma apresentação exclusiva pros jornalistas, pra levar mais clientes ao evento. Com grande felicidade, assim, nós conseguimos os dois. Porque é muito positiva essa troca. A gente consegue personagem pra o pessoal fazer matéria. Então, a gente não queria deixar esse momento. Mas é negociação. Negociações duras. Porque ganhar do comercial não é fácil. Nesses 22 meses de mudança de postura da IPEP, em destino e marketing, em motivação de funcionários, qual o ponto chave que você considera o ponto maior dessa mudança? O presidente. Comprar a ideia. Ele valoriza a comunicação, ele tem como decisão estratégica, não tem uma reunião que não tenha uma pessoa da comunicação participando. Se o diretor comercial esquece de chamar, o presidente manda um e-mail, porque você não convocou alguém da comunicação. Então, assim, eu digo que foi uma mudança de empresa, o nosso comitê diretivo é totalmente engajado, temos, assim, um trabalho muito próximo, mas se não fosse nosso presidente, talvez não teríamos feito tão rápido, e com tanto incentivo, e com tanto recurso, e com tanta liberdade de trabalho, como nós fizemos até hoje. Uma mudança de cima para baixo, né? De cima para baixo. As mudanças de baixo para cima aconteceram, eu citei o fluxo da comunicação, da avaliação que nós temos no comitê. Nós temos várias sugestões do comitê de comunicação, várias sugestões implantadas. O kit boas-vindas, no primeiro momento, não ia para a produção, por uma questão de custo. E uma pessoa do comitê de comunicação passou três reuniões mensais falando que não admitia o kit não ir para a produção. Nós levamos isso para o comitê diretivo e foi aprovado, porque foi uma sugestão do comitê de comunicação. Porque eles são supremos. O comitê de comunicação é supremo na avaliação. Eles têm uma importância muito grande. Então, mudanças de baixo para cima acontecem. Só que na hora de assinar o cheque, é a diretoria. Então, a gente precisa muito desse apoio, desse engajamento. Nós temos uma ferramenta também na intranet, prova de que isso acontece, é o falho com o presidente. Nós temos... Isso é até batido. Várias intranets, várias empresas fazem. Com a diferença de que a área de comunicação responde o falho com o presidente. Então, deveria chamar falho com a comunicação. Porque seria muito mais fácil. Ele faz questão de responder todos. Todos. Ele tem na agenda dele... Depende do fluxo, né? De informações. Mensalmente ou semanalmente, ele senta com a pessoa de comunicação interna e responde, pesquisa e procura. Também por sugestão do... Aí veio por e-mail. A intranet é para as pessoas do administrativo que têm computador. Nós tínhamos um problema. Como alcançar a área produtiva? Nós temos aquelas cartas de comunicação, nós temos o jornal, nós temos o kit boas-vindas, mas e aí? No mundo digital, o cara não sabe nem ligar o computador. Não é um programa de inclusão digital. Por favor, não entendam. Antes disso, nós precisamos de um programa de inclusão educacional. O dia que nós não tivemos funcionários semi-analfabetos, nós pudemos fazer a inclusão digital. Nós montamos sete tótens, que são sete tótens de intranet com computadores enormes. Eu não tenho as fotos deles aqui para mostrar. São computadores grandes, com acesso somente à intranet, não tem acesso a sites, que as pessoas da produção podem imprimir. Contra-cheque, guia de reembolso médico, acessar as notícias da intranet. Nós temos programas de recrutamento interno, por exemplo, De Olho em Você. Pessoas podem se candidatar à vaga de outras áreas. E a maioria das vagas são na produção. E a gente não conseguia, a gente não recrutava ninguém para o programa de recrutamento interno. Não tinha candidato, porque as pessoas não sabiam. Às vezes, o cara da produção não leu o jornal mural, porque um horário na produção é assim, o turno começa às 6 horas da manhã, termina às 15h18, o ônibus sai às 15h25 da porta da fábrica. Então, ninguém tem... Eles têm horário de... O banheiro controlado, horário de repouso, de lanche, de almoço. Então, nós montamos essas unidades produtivas. Também foi uma sugestão que veio do público interno, batalha mesmo. Só que é um investimento. Esses computadores não tiveram um custo muito baixo. Então, nós começamos... O projeto era para 20 totens. Conseguimos verba para 7. Os outros 13 ficaram para 2009. Mas, é assim, nós temos dificuldades. Não pensem que tudo que eu falei aqui para vocês são flores e são rosas. É difícil. Nós temos outros interesses da empresa. Às vezes, pesa o cliente que compra. Então, para ter 5 clientes a mais, nós vamos cortar 5 jornalistas. Nós temos um público RP, que é o público estratégico. Diretores do grupo Fiat, pessoas da prefeitura de Sete Lagos, muitas vezes, eles ficam de fora. Acontece. É uma briga. Mas, é isso que a gente fala de pesar. Sabe? Porque você tem que entender que um evento que você vai levar 700 pessoas para a Bahia, você tem que escolher essas 700 pessoas. você forma um relacionamento, você forma público, você tem público formador de opinião? Com certeza. Só que, faz uma ação diferenciada para eles, manda um kit produto para a casa deles. A gente trabalha muito com o custo. Muito. A gente tem que ver uma ação de maior impacto com menor custo. E, realmente, vai pesar o cliente que vai para a Bahia, por exemplo. Mas, eu não acho assim, eu acho que a gente tem conseguido agir de forma harmoniosa dentro do possível. O funcionário tem uma grande parte, ele tem um espaço muito grande. Mas, a gente tem que lembrar que aquele 360, todo mundo é importante. Mas, em algum momento, alguém vai se destacar. Porque, a gente tem que trabalhar assim. Numa campanha de lançamento, às vezes, o orçamento maior vai para a publicidade. Ao invés de ir para a comunicação interna. Às vezes, o orçamento maior vai para eventos. Porque é um evento de impacto. Então, é tudo muito conversado, tudo muito planejado. E, aquela estrutura que a gente chama de modelo ideal de todos os núcleos, a gente chama de núcleos, debaixo de uma mesma diretoria, isso facilita muito o trabalho. Porque, o nosso diretor sabe o que cada um está fazendo de uma forma direcionada. O comitê de comunicação, ele é formado como, como é que foi? É, indicação. Nós fizemos um trabalho muito próximo com os diretores. Na realidade, foi, nós vimos a necessidade logística de número. Quantas transmissões, quantas cascatas tem que acontecer para a gente atingir 100% da produção. Quando nós fizemos esse estudo de quantas cascatas mensais, nós escolhemos os transmissores e dentro de cada cascata tem um transmissor. Nem todo transmissor participa do comitê de comunicação. Então, nós fomos em cada diretor e falamos assim, olha, nós temos X cascatas, mas para um comitê funcionar, não existe um comitê de 60 pessoas. Não é comitê, é fórum. Não é comitê.